Salve, salve você assistente do Vecabumix, este é o seu informativo canal 10 e essas são as manchetes desta quinta-feira, hoje dia 9 de março de 2017. Turma de 2017 do tiro de guerra inicia atividades, Bom Dia Escola promove campeonatos de futebol para estimular coletividade, Prefeitura de Fernandópolis faz recadastramento de feirantes, Polícia Militar salva a vida de bebê de 14 dias em Meridiano, Polícia prende rapaz após furtar o recanto tamburi. E hoje você ainda tem a palavra de fé com o pastor Daniel, custódio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essas e outras informações você confere em dois minutos. Polo Esporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento pra você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polo Esporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polo Esporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polo Esporte, comando da Sandra, amado Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polo Esporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Supermercados Peçoto, Peçoto Flex na Avenida dos Arnaldos, Peçoto da Coab Antônio Brandini e Peçoto Extra no CDH. São três supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo pra fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias, açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor pra você. E tem a Quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Peçoto Flex, Peçoto Extra e Peçoto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Peçoto. Quando você pensa em posto de combustível, você pensa posto Boa Vista. Tradição, qualidade e atendimento de primeira. Gasolina, etanol e diesel, com a qualidade Ipiranga. No posto Boa Vista, você tem troca de óleo e uma ampla loja de conveniência 24 horas. Na Avenida Ângelo Del Grossi, número 57. Aqui o seu carro agradece. Posto Boa Vista, o melhor caminho é aqui. A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer nossa linguiça cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na rua Pernambuco, 3630. Vamos que vamos cantar. Telefone 3442-3141 em Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal, a melhor da região. Quem fala é o churrasqueiro. Casa de Carnes do Pardal. A foto tem o poder de congelar o tempo e nos fazer viajar nos bons momentos. Mas estas imagens merecem um tratamento profissional. Marco Antônio, fotografia e serviços fotográficos. Casamentos, aniversários, books e publicidade profissional que vai dar qualidade à sua imagem. Visite nossa fanpage Marco Antônio Fotografia ou ligue 997152208. Marco Antônio Fotografia. Compromisso com a sua imagem. Mais uma vez as nossas saudações a você, meu caro telespectador da TV Cabo Ben, que se me acompanha pelo Canal 10 e você, meu caro internauta, que me acompanha pelo canal 10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prato, estou com você todos os dias aqui no nosso informativo em três horários. Meio-dia, seis da tarde, meia-noite e uma reprise às sete e meia da manhã. A primeira informação é que o tiro de guerra de Fernandópolis conta com 50 novos atiradores que já iniciaram as atividades de serviço militar. Na quinta-feira, dia 2, eles fizeram exames médicos para confirmar se todos os selecionados estão aptos para as atividades. Cerca de 500 jovens se inscreveram para o serviço militar em Fernandópolis. Primeiro houve uma pré-seleção que reduziu o grupo para 150 pessoas. Depois foram escolhidos os 50 incorporados para este ano de 2017. O tiro de guerra é mantido em Fernandópolis pelo Exército Brasileiro, em parceria com a Prefeitura. Todos os anos, a instituição recebe jovens que são matriculados com base na lei do serviço militar e que têm a oportunidade de dar sua contribuição, ainda que modesta, para a defesa da pátria, conciliando sua vida cotidiana com rotinas como trabalho, estudo e convívio familiar. Os jovens são acompanhados na cidade pelo primeiro sargento Mário Lúcio Dornelles Gomes, chefe de instrução. O serviço militar inicial, obrigatório, tem duração de cerca de 10 meses. O objetivo deste trabalho é contribuir para a formação do caráter cívico e da cidadania dos jovens brasileiros, introduzindo valores éticos, morais, físicos e culturais, difundidos e praticados nas Forças Armadas. Não deixe de ser algo assim bastante, vamos dizer, disciplinador a questão do tiro de guerra. É bastante interessante que quando eu tinha os meus 18 anos, lá em 1986, eu morava em Porto Primavera e a cidade, nós éramos distrito de Teodoro Sampaio e eu fui fazer a minha inscrição lá no tiro de guerra. Aliás, lá era exército mesmo, né, que eles falavam, não era tiro de guerra. Mas enfim, eu chegando lá, a moça falou, ah, mas você é tão pequenininho, eu acho que você nem vai ser classificado. Eu falei, ainda bem, eu não gostava, de jeito nenhum, né, enfim, tinha que ter uma certa altura, tem um metro e sessenta, então eu estaria desclassificado aí para servir. Mas lá, como era apontado para Anapanema, e lá prevalecia mais assim a lei de serviço de roça, serviço de outras coisas, falava, deixa o camarada ajudar o pai dele, né, que ele vai, evidentemente, não vai servir tanto para a gente aqui, nas Forças Armadas, mas vai servir para o pai dele para ajudar no sustento. Então, para mim, a felicidade, eu não fui, porque realmente eu acho militarismo uma disciplina muito rigorosa e eu sou um pouquinho indisciplinado, não sou totalmente indisciplinado, mas eu gosto, eu sou meio folgado, vamos dizer assim, eu não gosto de muita disciplina, muita regra, aquela coisa toda. E ali, realmente, você acaba aprendendo. Se isso acontecesse, eu até aprenderia a ser uma pessoa mais disciplinada. Então, muitos jovens, principalmente o jovem contemporâneo, hoje é muito mal acostumado. Às vezes a gente indispõe com alguns alunos na sala de aula justamente por causa disso, por causa do mal costume. Então, lá no tiro de guerra, ele vai aprender a ter disciplina. Ele vai saber o que é respeitar a pátria, respeitar a bandeira e vai, evidentemente, saber ser um cidadão de bem para o futuro. Então, a gente sempre incentiva os nossos filhos a fazer as suas inscrições. O meu já está com 14 anos, daqui a 4 anos ele vai fazer a inscrição no tiro de guerra e vai, realmente, quem sabe, seguir uma carreira militar. Se bem que o Lázio não é muito maior que o pai, então não sei se ele vai ser classificado. Mas isso a gente vai ver depois. Vamos para a próxima notícia? Olha, a Prefeitura de Fernandópolis divulgou, na última terça-feira, a lista com a classificação dos candidatos que fizeram a prova para a seleção de estagiários. Para conferir a lista, basta procurar o espaço destinado às publicações, depois entrar na parte do concurso no seguinte link. É o www.fernandópolis.sp.gov.br. Os inscritos devem aguardar a convocação na Prefeitura para o início do estágio, que vai ocorrer de acordo com o surgimento das vagas. A prova objetiva, aplicada pelo CEE, Centro de Integração Empresa e Escola, ocorreu no dia 19 de fevereiro, reunindo 802 estudantes universitários. Os aprovados vão preencher o cadastro reserva de contratações que vierem a surgir no prazo de validade do processo seletivo, de acordo com a necessidade da administração. No ano da contratação, o candidato deverá apresentar cópia dos documentos pessoais, último junto com o original, comprovante de residência, além de atestado, declaração de matrícula original e atual. É imprescindível que o estudante esteja inscrito no CEE, bem como a mantenha atualizados seus dados cadastrais no site www.cee.org.br. A validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser provocado por igual período a critério da administração. O valor da Bolsa Auxílio para os contratados, tanto a nível técnico como superior, é de 937 reais, com jornada de 6 horas diárias de atividades. Tá aí, né pessoal, as pessoas que fizeram as suas inscrições, agora poderão consultar aí no site, ou até mesmo, não desincluindo a inclusão digital, pode conferir lá na prefeitura, eu acredito que sim, lá na rua Bahia, né, procurar um setor atualizado lá para verificar isso daí, porque afinal de contas, haverá um funcionário que vai ver a condição aí desse classificado aí para prestar o serviço como estagiário na prefeitura, com o rendimento aí de 937 reais mensais, é uma boa justamente para quem fez e para quem estava desempregado, agora não estará mais, evidentemente que 937 reais é uma renda muito pequena, porém é uma renda para remuneração para estagiário, e vai valer a pena realmente para o cara que estava sem nada, agora ter uma renda. Então, procure o site www.prefeiturafernandocles.gov.br e faça aí a verificação se você foi realmente classificado, né. Bom, para mais uma notícia, o coronel Rogério de Oliveira Xavier assumiu na manhã da segunda-feira, dia 6, o comando do policiamento do interior, o CPI 5. Ele irá substituir o coronel Helena dos Santos, desculpa, a coronel Helena dos Santos Reis, que foi convidada pelo governo do estado para chefiar a Casa Militar e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Autoridades civis e militares, entre eles o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, e o presidente da Câmara de Rio Preto, Jean Charles, acompanharam a troca de comando. O coronel Xavier já esteve interinamente no comando da CPI 5, em 2014. Durante seu discurso, Xavier falou sobre a emoção de voltar ao posto. Ele disse, Estou bastante feliz em ter reassumido um comando tão expressivo e importante que é o CPI 5. Gostaria de dizer que estamos também reassumindo os nossos compromissos com toda a região, sempre buscando ainda mais melhorar os serviços prestados pela Polícia Militar em prol da sociedade. Ainda de acordo com o novo comandante, um dos objetivos para ser pleiteado é a implantação de um destacamento de cavalaria e expansão de companhia de ações especiais, o CAEP, na região de Rio Preto. Estamos trabalhando para uma expansão da CAEP e também trazer um destacamento de cavalaria para a cidade, buscando melhorar ainda mais a prestação de serviço por parte da Polícia Militar. Mas isso não está somente ao meu alcance. Também dependemos de uma decisão por parte do governo. É aí onde mora o problema, né? Aí é que está o problema. O que me cabe é propor condições para que isso aconteça e para isso já estamos tomando providências, afirma. Quando questionado sobre a onda de furtos e roubos a caixas eletrônicos e agências bancárias, o coronel afirma que é necessária uma série de medidas, treinamentos e investimentos na forma de reagir da polícia, expandir o serviço de inteligência, sempre buscando antecipar o problema. A PM faz isso com muita capacidade, como por exemplo na área de Ribeirão Preto, onde uma quadrilha fortemente armada foi presa sem a necessidade de um único disparo. Também contamos com a Polícia Civil, que deve fazer acompanhamento destes grupos criminosos, buscando então antecipar passando informações para a Polícia Militar, afirma ele. O secretário de Segurança Pública, Magno Alves Barbosa Filho, participou do evento e ao final da cerimônia falou brevemente com a imprensa. Quando questionado sobre problemas com a Polícia Civil, que vem enfrentando de suqueteamento e falta de efetivo, o secretário se limitou nas respostas. Déficit na Polícia Civil existe. Estamos procurando solucionar. Estamos fazendo estudos sobre a Secretaria do Planejamento e da Fazenda, para fazer nomeação de candidatos aprovados e remanescentes dos concursos de delegados, investigadores e escrivães. Esperamos em breve ter uma solução para esse déficit que não atinge só a região de Rio Preto, mas todo o efetivo da Polícia Civil. O secretário ainda apontou que a nova lei da reforma de Previdência foi um dos motivos que causou desfalque à instituição. Mais de 1.800 policiais civis solicitaram a aposentadoria de novembro para cá, embora naquela ocasião fizemos centenas de nomeações de policiais civis no Estado e esperamos ter algo que possa amenizar esse déficit. Em meio a tantos questionamentos feitos pelos jornalistas, o secretário de Segurança Pública optou em deixar o local repentinamente, sem responder algumas perguntas. É, né, secretário? Aí é que tá o X da questão, né? Quando não se tem respostas, as respostas ficam igual turco, sabe? Aquela história que o turco troca o B pelo B. Então como é que fica a resposta nessa situação, né, secretário? Então é um grande problema que já estamos enfrentando há muito tempo. Muitas vezes você chama a polícia, a polícia demora muito para chegar por conta do déficit e aí todo mundo desce a linha na polícia. Quer dizer, a polícia tá ali fazendo o maior esmero, procurando da melhor maneira, fazer um trabalho adequado, com efetivo reduzido e aí ninguém questiona o secretário. E aí quando a imprensa começa a perguntar demais, o senhor pega o seu banquinho e sai de mansinho, né? Esse é o nosso Brasil, o Brasil da peroba, né? O Brasil da falta de bons costumes e de bons hábitos para responder para a população aquilo que ela mais necessita. Nós, senhor secretário, pagamos impostos e nós queremos resposta sim. E se o senhor não está tendo competência para isso, larga a teta e dá para quem realmente quer trabalhar, né? Inclusive, esse nomeado aí que agora falou sobre o policiamento da cavalaria em Rio Preto, olha, é bom tirar os cavalos da cavalaria da chuva, senão eles vão morrer com gripe, né? Porque eu duvido e eu dó que ele vai conseguir recursos para isso. Duvido e eu dó, tá? Assim como é em Fernandópolis, assim como é em muitos lugares. Desde que um certo partido assumiu o poderio, diga-se, partido, né? O PSDB, a polícia só vem sendo desfalcada cada vez mais. Cada vez mais. Ah, porque o governo entregou viatura e tal, 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 tal. Mas e gasola para colocar na viatura? Hã? E aí? Como é que fica essa resposta? Né? E combustível para viatura. E como é que fica? Complicado, né? Então vamos deixar de hipocrisia e vamos trabalhar mais, né? Não ficar deixando a imprensa no vácuo, não. Tem que responder. Quem não está capacitado, larga a teta. Vamos para a próxima. Os agentes de combate de vetores têm encontrado dificuldades para agir em algumas residências e estabelecimentos da cidade que estão fechados ou abandonados. As visitas da índice locais serão intensificadas pela Secretaria Municipal de Saúde para prevenção de dengue, chikungunya e zika vírus em Fernandópolis. A Lei 4.468, de 20 de abril de 2016, aponta entre as medidas que podem ser determinadas e executadas para a contenção dessas doenças, o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa que possa permitir o acesso do agente público competente regularmente designado e identificado quando tal medida se mostre essencial para a contenção de doenças com potencial de proliferação ou disseminação ou agravos que representem grave risco ou ameaça à saúde pública. Sempre que se mostre necessário, o agente público competente poderá requerer o auxílio à autoridade policial. O ingresso forçado será acompanhado de um profissional técnico especializado em abertura de fechaduras, que deverá recolocar as fechaduras após a realização da ação da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, cujas despesas serão lançadas em nome do responsável legal do imóvel, acrescida de 100% sem prejuízo da aplicação da multa cabível, juros eventuais, acréscimos legais e demais despesas advindas de sua egebilidade e cobrança. Os proprietários, o responsável por imóveis ou com 100 edificações localizados no município, são obrigados a adotar medidas necessárias para mantê-los limpos, sem acúmulo de lixo, entulhos e demais materiais inservíveis, e evitar quaisquer outras condições que propiciem a presença, criação, reprodução e proliferação dos mosquitos vetores que transmitem a dengue, chikungunya, zika vírus e outras doenças, bem como de outras pragas e animais nocivos à saúde humana. O não cumprimento das disposições da lei municipal sujeita o infrator à aplicação de penalidade de multa no valor equivalente a 2 URMS, ou seja, unidade de referência do município, dobrada a cada reincidência. Em caso de pessoa jurídica, a reincidência implicará também a suspensão temporária do alvará de funcionamento por 30 dias, sem prejuízo da aplicação da multa que será destinada ao Fundo Municipal de Saúde para a realização de ações de combate, prevenção e controle de proliferação dos mosquitos vetores e outras pragas animais e transmissores da doença. Cabe ao agente de saúde o papel de visitar imóveis, empresas, terrenos, baldios, clubes de lazer, entidades assistenciais, entre outros imóveis, orientando sobre as medidas de controle, combate e prevenção contra potenciais, focos de criação, reprodução e proliferação dos mosquitos vetores e outras pragas e animais transmissores das doenças. Tá aí, né, pessoal? Então, o negócio é usar o bom senso. Geralmente, o cara que trabalha, a mulher que trabalha e não fica ninguém em casa durante o dia, deixa a chave, às vezes, com o vizinho, uma pessoa de confiança, pra que ele abra ao menos o portão. Deixa pelo menos a chave do portão e deixa ali. Na hora que um agente chegar, geralmente a vizinha que, às vezes, não trabalha, pode abrir pro agente vetor e, sinceramente, fazer com que eles possam fazer a vistoria correta. Se tiver alguma coisa de errado, ele deixa lá a notificação e a limpeza no quintal é feita posteriormente. Então, vamos colaborar pra que nós não sejamos as próximas vítimas da doença. Porque você mesmo, que tem a sua casa totalmente aí com problema, você pode contrair a dengue. Então, o problema é sério. Não é só a dengue, a chikungunya, o zika vírus, quer dizer, é uma coisa alarmante que já vem tomando conta aí do país, que a gente tem que tomar, sim, as providências. E o poder público tá agora forçando a barra pra que as pessoas deixem o agente verificar se a sua casa está ou não está com risco de proliferação deste terrível mosquito Aedes aegypti, né? Vamos pra próxima, olha só. O programa Bom Dia Escola, Bom Dia Esporte, oferecido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Fernandópolis, atende hoje cerca de 100 alunos com as aulas de futebol. São frequentes também campeonatos internos com a intenção de estimular a competitividade e relações coletivas. Na semana passada, o professor Rubens Francisco da Silva Rubão reuniu os atletas do Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 para algumas partidas. Fizemos a divisão com cerca de três times por categoria e as partidas foram disputadas com muita alegria. Nosso trabalho é de socialização e usamos o esporte para melhorar a qualidade de vida desses garotos. Disse o técnico, as competições internas do Bom Dia Escola fazem parte da programação das aulas do professor Rubão e acontecem a cada dois meses, com premiação e medalha. Os treinos de futebol são oferecidos gratuitamente pela Prefeitura, no campo do bairro CDHU. Olha, os meninos são divididos por idade e os encontros acontecem às segundas-feiras, das 8 às 10 da manhã, às quartas, das 15 às 19 horas, às sextas, das 8 às 10 e aos sábados, das 8 às 11 horas da manhã. Podem participar moradores de todos os bairros da cidade e mais informações na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na rua Casu Yoshi Beppo, 305, no Jardim Rio Grande, o antigo núcleo da SESP, com o telefone 3442-3234. Isso é muito importante porque a gente acaba disciplinando aquele aluno. Porque geralmente na escola a gente percebe aquele aluno que é o mais indisciplinado nas aulas de teoria, nas aulas práticas, nas aulas que são colocadas lá na sala de aula, ele às vezes é o melhor aluno na aula, por exemplo, de educação física. Porque ele usa mais o físico e ele age muitas vezes por impulso, né? Então, quando a gente consegue disciplinar as duas coisas, bom de escola, bom de esporte, aí fica muito melhor ainda. Você vai ter um bom aluno na sala de aula e um bom aluno na quadra também praticando esporte. Então, se ele não se adequar, se ele não se enquadrar no esquema da escola, ele vai estar fora. Então, é onde ele vai aprender a ser um aluno disciplinado, sim. Isso é bom, isso é salutar, vai incentivar o aluno a ter bons princípios, a ter educação na sala de aula e, evidentemente, ser um bom atleta posteriormente. Para isso ele tem que fazer o quê? Estudar, estudar e estudar. Então, este é o caminho. Parabéns para os criadores aí deste projeto, bom de escola, bom de esporte, que vai ajudar, inclusive, a nós, professores, a segurarmos a disciplina na sala de aula. Vamos para a penúltima, olha só. Está em andamento em Fernandópolis, o período de recadastramento e cadastramento de feirantes, de feiras livres do município. A operação tem como objetivo saber a quantidade atual desses trabalhadores, seus históricos e métodos de trabalho, identificando os comerciantes ativos e inativos. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o cadastro dos feirantes, dos comerciantes atualizados, será possível fazer um melhor estudo do funcionamento das feiras livres, ouvindo reivindicações dos feirantes e adequando os locais de acordo com as suas necessidades, proporcionando um melhor atendimento aos consumidores. Atualmente, são cerca de 60 vendedores regulares inscritos e aptos a trabalharem nas três feiras livres do município. Às quartas-feiras, na Praça do bairro Corinto, às sextas-feiras, em frente ao Centro Social de Menores, na Avenida Líbero de Almeida Silvares e aos domingos, nas proximidades do Mercadão Municipal. O recadastramento pode ser feito até o dia 10, na Secretaria da Agricultura, de segunda a quinta, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Terça e quarta, das 7 às 11 da manhã e na sexta, das 13 às 17 horas. Para efetuar a realização da permissão, é necessário apresentar cópias do CPF, RG e duas fotos 3x4. Tá aí, né, pessoal, os nossos colegas feirantes, uma vez que eu apresento lá o domingo de feira, lá na loja Fashion.com, da minha amiga Mara, do meu amigo Ivan e do meu amigo Evandro, né, que também nos sede espaço já há 11 anos no domingo de feira. Então, os meus colegas aí da feira, né, muitos deles patrocinam o meu trabalho também, devem ter aí o seu recadastramento, para que não tenha nenhum problema com a Prefeitura, para que eles possam exercer livremente as suas profissões. É árdua, é difícil, principalmente dia que chove, é muito complicado. Eles que começam aí a feira por volta, acho que das 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, já começam a montar a barraca para atender o pessoal, a população. Então, tá aí uma coisa muito importante, uma coisa muito legal, que é o recadastramento que eles devem fazer. E a gente espera que isso seja realizado, assim, o mais breve possível, né, para que eles possam ter, sim, os seus serviços regularizados, para que eles possam trabalhar livremente e exercer aí a sua profissão, né. Parabéns aos nossos colegas feirantes, que serão recadastrados pela Prefeitura de Fernandópolis. Vamos para a última. Ora, no sábado, dia 11, será realizada a segunda Copa Jales de Karatê, no ginásio de esportes Valdemar Lopes Ferraz, tendo início às 9 horas da manhã, com entrada franca. Estão participando 40 cidades e em torno de 500 atletas. Jales será representado pelos alunos da Academia AFC. O evento contará com a presença do presidente da Federação Brasileira de Karatê e vice-presidente da Pan-Americana, Márcio Fuscaldo. E também o presidente da Federação de Karatê Paulista, Roberto Fuscado. Parabéns a todos aí que estão aí trabalhando, né, e fazendo do Karatê uma disciplina sempre disciplinar, que leva os meninos realmente a fazer um trabalho disciplinado. É uma arte marcial, sim, é uma arte marcial que realmente atravessa gerações. E os instrutores de Karatê, os professores de Karatê, orientam os seus alunos, sobretudo, a ter disciplina, a cumprir regras. Isso é muito importante. Eu disse no início dessa edição que eu sou um cara meio desregrado. Eu não gosto muito de regra, mas a sociedade exige regra. A gente já tem tanta regra no cotidiano, né, que às vezes eu gosto de travasar um pouquinho pra fugir. Mas a gente já tem que ter essas regras. Então, até mesmo em casa, a gente tem que ensinar os nossos filhos que tem que disciplinar. O lugar de colocar o sapato é ali, o lugar de guardar as meias é ali, enfim, o lugar de você colocar a sua toalha. Regras tem sempre que existir. E no Karatê também eles ensinam as regras de bons costumes, de bom hábito. Então, isso é muito importante, isso é muito bom, né? Vamos lá, Leozinho, pro Disque Paz? Vamos lá. Você está com desânimo? Você está com tristeza? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você vai ligar neste telefone que está aparecendo no seu vídeo, que é o 3462-3227, ou acessar disquepaz.com.br. Todos os dias, uma nova mensagem pra você. Leozinho, ontem foi dia da mulher, hoje nós não temos nada pra comemorar, mas olha só, eu quero puxar a língua dos meus colegas de imprensa. Vocês sabem por quê? Olha só, meus colegas de imprensa que de vez em quando assistem o informativo. Nós recebemos hoje, queremos agradecer de coração, dos nossos colegas lá de Itanhaém. O Itanhaém, né? Itanhaém. Deixa eu ver aqui. Muito bem. A prefeitura de Itanhaém mandou pra gente um boletim oficial, né? Que foi publicado do dia 15 ao dia 21 de fevereiro, porque eles também nos prestigiam lá em Itanhaém. Pra quem não sabe, é uma cidade do litoral paulista, muito bonita, em que inclusive foi filmada a novela Mulheres de Areia. Alô, prefeito, o senhor tá nos acompanhando neste momento? Foi filmada, foi gravada a novela Mulheres de Areia da TV Tupi, no ano de 1973 até 74. Foi uma novela de grande sucesso que desbancou a audiência da TV Globo. Pra vocês terem uma ideia do quanto essa novela fez sucesso, foi escrita pela Iverne Ribeiro, uma das maiores novelistas que o Brasil já teve. Tinha a Eva Vilma, que fazia o papel de Raquel e Ruth. A novela teve um impacto tão grande, e detonou tanto a audiência da novela Cavalo de Aço, que era a novela da TV Globo na época, que era a novela das oito, que automaticamente o Boni, que era o superintendente da Globo, falou, olha, vamos acabar com o Cavalo de Aço, vamos pôr outra trama aí. Aí fizeram o Semideus, que tinha dois Tarcísio Meira. Então, como mulher sempre gostou mais de novela, a Globo tentou essa estratégia, mas não adiantou nada. O Semideus tinha a história do Hugo Leonardo, do outro cara que fazia o seu sósia, então colocou dois Tarcísio Meira. Então, um usava roupa preta e outro usava roupa branca, que naquele tempo era televisão, embora já tivesse TV em cores, muitas novelas ainda eram gravadas em PB ainda. Então foi uma coisa muito interessante. Tamanho o impacto que essa novela causou, e a TV Tupi desbancou a audiência, e ela foi gravada em Itanhaém. Essa novela fez tanto sucesso que 20 anos depois, a Globo fez um remake com a Raquel e Ruth, vivida pela maravilhosa Glória Pires, que também fez um ótimo trabalho. Mas a primeira versão foi gravada em Itanhaém. E a gente está vendo aqui, né, o Itafolia, deve ter sido um carnaval muito legal, aqui em Fernandópolis não teve carnaval. Olha só, tem a Operação Carnaval, com o reforço da Polícia Militar, trabalhando. Olha aí, prefeito André Pessuto, olha que exemplo. Trabalhando de bike também, né, eu acredito que seja policiais militares da Prefeitura também, né, não, é do Estado nesse caso. Então esse exemplo vai para o governador-geral do Alckmin, né. Aqui nós temos outros destaques que foram colocados, a seleção do vôlei, que é vice-campeã, enfim, a cidade com os rodeios também, que são definidos para aniversário dos 485 anos de Itanhaém, a programação do Itafolia, que aconteceu no mês passado. Então muito obrigado à Prefeitura de Itanhaém, e que sirva de exemplo para os nossos colegas de imprensa. Mandem periódicos para cá. Eu já trabalhei em praticamente todos os jornais aqui, escritos da cidade, né, já trabalhei no Jornal do Interior, no Extra eu não cheguei a trabalhar, mas eu trabalhava no antigo, que foi o embrião dele, que é o Tribuna Regional. Então, de certa forma, eu cheguei a trabalhar no Extra.net. Mas, enfim, nos outros jornais que tem aqui na cidade, já trabalhei em vários, uns que já fecharam, outros não. Enfim, então mandem os periódicos para cá, porque o pessoal que nos prestigia lá em Itanhaém está mandando para cá os seus periódicos. Então, façam o mesmo, né. Vamos então para um rápido intercomercial, Leozinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o noticiário policial. Eu volto em dois minutos. Bolisport, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votoporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. é com a Polisport. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisport, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, amado Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisport, a melhor loja de produtos esportivos da região. Supermercados Peçoto. Peçoto Flex, na Avenida dos Arnaldos. Peçoto da Coab Antônio Brandini e Peçoto Extra, no CDH. São três supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a Quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Peçoto Flex, Peçoto Extra e Peçoto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Peçoto. Quando você pensa em posto de combustível, você pensa posto Boa Vista. Tradição, qualidade e atendimento de primeira. Gasolina, etanol e diesel, com a qualidade Ipiranga. No posto Boa Vista, você tem troca de óleo e uma ampla loja de conveniência 24 horas. Na Avenida Ângelo Del Grossi, número 57. Aqui o seu carro agradece. Posto Boa Vista, o melhor caminho é aqui. A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na Rua Pernambuco, 3630. Como que vamos cantar? Telefone 3442-3141, em Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal, a melhor da região. Quem fala é o churrasqueiro. Casa de Carnes do Pardal. A foto tem o poder de congelar o tempo e nos fazer viajar nos bons momentos. Mas estas imagens merecem um tratamento profissional. Marco Antônio, fotografia e serviços fotográficos. Casamentos, aniversários, books e publicidade profissional. Que vai dar qualidade à sua imagem. Visite nossa fanpage. Marco Antônio Fotografia. Ou ligue 99715-2208. Marco Antônio Fotografia. Compromisso com a sua imagem. Ok, vamos agora para o noticiário policial. Olha só. Pessoas são presas com tráfico de drogas. Olha que novidade, né? Em uma festa na zona rural de Jales. Através de uma denúncia anônima realizada, os policiais se dirigiram a uma estância situada na estrada municipal que liga os municípios de Jales, em Vitória, Brasil. Antes mesmo de chegar ao local da festa, foi avistada uma motocicleta com dois indivíduos em atitude suspeita. Quando atuados, eles demonstraram nervosismo. Com os dois, foram localizados porções de crack e maconha. Em busca, já na residência de um dos envolvidos, foi comprovado o tráfico de drogas. Localizado também numa balança de precisão, dinheiro, seis pulseiras de ouro, celulares, maconha e crack. Pronto para serem comercializados. Os dois foram encaminhados à central de polícia judiciária de Jales, onde foi dada voz de prisão por tráfico. Eles foram conduzidos para a cadeia pública de Santa Fé do Sul. Ao retornar ao evento, no intuito de finalizar a ocorrência, os policiais pararam outra moto próximo à estância, em posse do condutor. Mais porções de maconha foram encontradas. Na festa, foi constatada a presença de vários menores e bebidas alcoólicas. Com isso, os organizadores foram indiciados por tráfico de drogas e corrupção de menores. A polícia segue investigando os fatos. O proprietário da estância afirmou que o local foi alugado por uma mulher para realizar uma festa de aniversário, o que não possui envolvimento algum com os atos praticados. Enfatizou ainda que sempre quando loca o espaço, acredita na idoneidade dos locatários. Isso é correto, o proprietário não tem nada a ver com o peixe. Agora, quem realizou a festa aí, vai se ferrar e bem feito. E tem que se ferrar mesmo, porque afinal de contas, olha só quanta desordem esses infelizes iam causar, que já causaram para muitos menores, para muitos jovens. É muito fácil você se aproveitar de uma situação e acabar fazendo o que esses infelizes fizeram aí com esses menores. Quer dizer, vai levar lá para a festa, vai fazer aquele oba-oba legal. É claro que despertou aí, tem sempre uma pessoa mais decente que utiliza o diz que denúncia e faz a denúncia e acaba colocando na cadeia esse bando de safado, ordinário, cachorro que destrói a nossa juventude. Enquanto tanta gente luta, como nós, professores, lutamos para instigar a cidadania desses moleques, desses meninos, moleques que a gente fala com certo carinho, não é desrespeitando não, muito pelo contrário, todos os meus alunos sabem do respeito que eu tenho por eles, mas quando é também para dar escracho, eu dou mesmo, porque tem que ouvir certas coisas. Mas a real é uma só. Esse bando de mulampo safado tem mais a que apodrecer na cadeia, porque eles estão destruindo a nossa juventude. Eles estão formando novos canalhas para chegar a assaltar o teu carro, atirar na tua cabeça, destruir a tua família e fazer a desordem. Esse tipo de gente é responsável por isso. Então essa gentalha tem mais a que ser presa mesmo. Tem que apodrecer na cadeia. E as leis têm que ser mais duras por parte dos deputados aí para que o juiz possa realmente exercer a justiça com J maiúsculo e não do jeito que tem sido feito, né? Não do jeito que tem sido feito. Olha só, um alarme falso mobilizou parte do efetivo da Polícia Militar de Fernandópolis após receberem o chamado de um possível problema em uma agência do Banco Itaú. Fortemente armada, a Polícia Militar averigou possível ato de vandalismo nos caixas eletrônicos da agência. Os policiais só encontraram diversos envelopes usados para depósitos espalhados em toda a parte, caracterizando uma ação de vândalos. Nenhum caixa eletrônico foi danificado. A agência, teoricamente, possui câmeras de vigilância e as imagens podem ser recuperadas para possivelmente identificar o autor da sujeira nos caixas. Vamos ver quem é essa besta quadrada que fez isso, né? E botar ele no xilindró, né? Ou dar uma ensaboada muito grande. Não sei se tem como punir ele de alguma maneira, mas tem que ter, né? Porque, afinal de contas, nós vivemos num país... Outro dia eu peguei um vídeo na internet que o camarada, a juíza pergunta para ele, o senhor, nós não vamos tocar no assunto do assassinato. Olha, o senhor foi lesado pelos policiais? Como se o bandido fosse uma celebridade. Como se o bandido fosse, assim, a vítima. E os policiais fossem os bandidos. Quer dizer, a banana está comendo macaco no Brasil. Não dá para entender essas leis que a gente está tendo aí. Então, eu sempre alerto os meus alunos, alerto você, meu caro público telespectador. Se um deputado faz uma lei esdrúxula, absurda, totalmente descabida, marque ele e não vote nele. É a única maneira da gente se proteger contra essas pessoas, para não dizer outra coisa, que fica fazendo essas leis absurdas aí, né? A banana não pode comer o macaco, né, gente? Não pode inverter os valores aqui, né? Então, vamos para a próxima. Olha só. A equipe de policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar do Interior, composta pelo cabo Charlton, deve ser isso, e o soldado Melchará Reginaldo, realizava o patrulhamento pelo município de Meridiano, quando foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, para socorrer um bebê engasgado. Imediatamente, a equipe foi até o local, iniciou os primeiros socorros. Com a devida técnica, conseguiram desobstruir as vias aéreas da criança, restabelecendo os sinais vitais do bebê. A pequena Lorena foi levada ao pronto-socorro de Fernandópolis, por onde permaneceu em observação, e após os cuidados médicos, ela foi liberada. A ação rápida e técnica da equipe foi fundamental para salvar o recém-nascido. Parabéns, meu xará, soldado Reginaldo, Cabo Charlton, por vocês terem realizado esse ato bonito, esse ato maravilhoso, que faz a gente enobrecer, sim, o trabalho da polícia. Que a maior parte dos policiais são gente decente, são gente do bem, são gente que estão aí para proteger a nossa sociedade. Outro dia eu estava dando aula na periferia, numa escola da periferia, e quando eu falei isso, alguma menina falou, olha, me exagero. Eu falei, não estou exagerando, não. Não estou exagerando nem um pouquinho. A maior parte dos nossos policiais militares são decentes. É meia dúzia, às vezes, de tranca que acaba estragando a corporação. Acaba meio que generalizando. Nunca generalize. Então vocês, policiais, que fizeram esse ato bonito, parabéns pelo bonito ato. Vocês mostraram o que a maior parte da corporação policial de Fernandópolis é e de todo o nosso país. Heróis, pessoas que estão aí para dar o seu braço, para dar a sua vida, para salvar a nossa sociedade. Esse ato lindo que vocês fizeram com a pequena Lorena, aí na cidade de Meridiano, só merece o nosso erogio, só merece o nosso aplauso. Parabéns, policiais. Parabéns pelo bonito ato que vocês praticaram, salvando a vida dessa criança e aliviando o coração desta mãe. Vamos para a próxima. Olha só. Um bar foi furtado por três pessoas, duas já estão presas. Ainda bem, localizados lá na Avenida Salustiano Pupim, na cidade de Jales, próximo ao IEP. O bar foi furtado. O proprietário percebeu a ação e acionou a polícia. Duas pessoas foram presas, próximas ao bar, e um terceiro participante conseguiu fugir. Os dois indivíduos foram encaminhados ao plantão central da Polícia Judiciária de Jales para o registro da ocorrência. Em seguida, para a cadeia pública de Santa Fé do Sul. A polícia segue investigando o caso em busca do terceiro envolvido. Alguns pertences do bar foram encontrados e devolvidos ao proprietário do estabelecimento. Que bom, né? Vamos para a próxima. Um rapaz foi preso por policiais militares após furtar cerveja e outros objetos do recanto do Tamburi. Um clube localizado lá na Avenida Afonso Cáforo, pertinho aqui da Santa Casa de Fernandópolis. Populares perceberam que o rapaz, trajando uma bermuda jeans e uma camiseta branca havia saído de dentro. Aí estava saindo de dentro do clube carregando fardos de cerveja e um saco branco. A polícia foi avisada. Rapidamente, as viaturas percorreram o local e encontraram Eliezer Renan de Souza em posto dos objetos furtados. Ele foi preso e encaminhado ao primeiro DP. Agora não tem cerveja, não tem nada, vai ter a comida do Estado lá, né, bicho? Fazer o quê? Quis levar vantagem, se ferrou. Agora essa notícia, após uma notícia, vamos dizer assim, até irônica, uma notícia de revoltante. Uma jovem de 20 anos foi estuprada enquanto caminhava perto de uma mata no portal das primaveras em Penápolis, na região de Arassatuba. Segundo informações da polícia militar, a mulher foi abordada por um homem de moto que estava armado com uma faca. ele fez diversas ameaças e levou para um prédio em construção próximo do local. Lá, o infeliz acariciou as partes íntimas da vítima e ela fugiu e conseguiu chamar a polícia minutos depois, mas o criminoso conseguiu fugir e não foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado pela polícia civil. Tem que pegar esse lixo humano, né, gente? esse lixo humano, essa criatura tão asquerosa e jogar lá na cadeia e falar, ó, estuprador. Aí, o poder paralelo acaba fazendo o serviço que deve ser feito com esse tipo de gente. Ah, é um doente, doente ou escambal. Tá? Vamos parar com essa história de passar a mão na cabeça de bandido. É um verme nojento e asqueroso que tem mais é que ser punido mesmo, pô. Que palhaçada é essa? Dizer que é um doente, doente ou escambal. E essa vítima? E o constrangimento que essa moça passou? E o constrangimento? Ontem foi Dia Internacional da Mulher. E o constrangimento que essas mulheres passam constantemente? Não dá pra engolir uma criatura tão imunda como essa. Eu falo que pra estupro e pra tráfico, pra cafetinagem, pra qualquer crime hediondo, é paredão, pessoal. Porque esse tipo de gente não tem recuperação. Sabe? Manda pros quintos já e era uma vez um lixo. né? Vamos, olha só, pessoal, amanhã nós não teremos o nosso, nós não teremos o nosso informativo, mas nós teremos o RetroTV. O RetroTV é aquele programa que tem feito muito sucesso, que a gente já fez há algum tempo, fizemos em 2014, e agora nós estamos reprisando os episódios do RetroTV. E amanhã tem mais uma volta ao tempo mostrando a história da televisão brasileira. Você que curte a história da televisão brasileira, alô, meu amigo Marque Neto, você que me acompanha aí no Meia, no Rio de Janeiro, amanhã tem mais um RetroTV, assista aí na cidade mais linda do Brasil, né? Pessoal, fiquem agora com a palavra de fé com o meu querido amigo, meu querido irmão, o pastor Daniel, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós voltamos amanhã com o RetroTV e na segunda-feira com o Informativo Canal 10. É com o senhor, pastor.